Neymar engana Biancardi e aparece em festa com Marquezine? Todo mundo fala que a qualquer momento, o Neymar Júnior vai pular a cerca da Biancardi, isso porque a fama do menino nem não é das melhores desde quando Neymar namorava com a Bruna Marquezine. Agora, tô achando que o alecrim dourado fez valer o pesadelo da namoradinha, e acabou dando uma volta na coitada. É, meus amores, só esse solher já vale seu like, não é mesmo? Aproveita e se inscreva no canal pra acompanhar mais babafás como esse. E vamos ao que interessa. Andam jogando no ventilador, que o relacionamento de Neymar e Bruna Biancardi é uma baita jogada de marketing, e que a belezinha tá usufruindo da imagem do Neymar pra ganhar seguidores nas redes sociais. Então, parece que o plano da danada tá dando certo. Vários sites de informações publicaram que os seguidores da Bruna Biancardi aumentaram mais de 2 mil por cento depois que ela assumiu o relacionamento com Neymar, e desde então, Neymar só anda com a Biancardi quase que a atira colo. Mas nem tudo são flores, não é, meus amores? E a bela adormecida teve que acordar virada no giraia na madrugada dessa segunda-feira, e a cereja do bolo vem agora. Neymar resolveu deixou a gata dormindo e saiu de fininho pra encontrar os parças na balada. De acordo com relatos de alguns fãs, o Neymar supostamente deixou a Biancardi dormindo, e saiu de fininho. No caminho, ele encontrou dois parças e foram para a casa noturna de Uber. Mas os planos azedaram aproximadamente às três da manhã, quando um dos parças, resolveu esquecer a inteligência em casa, postou um status no WhatsApp, onde era possível ver o Neymar e a Bruna Marquezine ao fundo. O print correu o mundo e foi parar direto nas mãos da Bruna Biancardi, que deu o sermão embaladinho em um áudio tão grande, que parecia a leitura do livro, Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, que tem aproximadamente 9.609.000 caracteres, 1,3 milhões de palavras e mais de 3 mil páginas em algumas edições. Já deu pra ver que a coisa ficou feia, né? Após o sermão infinito, os fãs especularam que o Neymar acabou provando para Biancardi que a mulher em questão não era a Bruna Marquezine, e sim alguém muito parecida com ela. Mas o que importa aqui é a sua opinião, você acha que rolou uma galhada nesse bafafá envolvendo o Neymar? Sim ou não? Será que o alecrim dourado deixaria mesmo a Bruna Biancardi roncando só pra dar uma voltinha com os farsas? Me conta aqui nos comentários o que você acha, tô curiosa pra saber a sua versão desse bafão. Eu vou ficando por aqui, te vejo em breve.